Tô com medo de você me abandonar Passei do meu limite Ciúme a gente tem que controlar Não fiz por mal, acredite Faz de conta que é você no meu lugar E alguém me paquerando Tem que ser muito frio pra aguentar Só tô tentando me explicar Só fui pedir pra aquele cara respeitar Tanta gente sozinha pra ele olhar Eu juro que não quis arrumar confusão Amor, perdoa esse inseguro coração Pra não perder você Eu prometo agir diferente da próxima vez Não quero estragar tudo Eu sei que exagerei Não faço mais Só tenta me entender Foi difícil aceitar O olhar que aquele cara fez Mas por você eu mudo e tudo o que eu jurei Não volto atrás Vou te amar em paz Faz de conta que é você no meu lugar E alguém me paquerando Tem que ser muito frio pra aguentar Só tô tentando Me explicar Só fui pedir pra aquele cara respeitar Tanta gente sozinha pra ele olhar Eu juro que não quis arrumar confusão Amor, perdoa esse inseguro coração Não, pra não perder você Eu prometo agir diferente da próxima vez Não quero estragar tudo Não quero estragar tudo Eu sei que exagerei Não faço mais Só tenta me entender Foi difícil aceitar o olhar que aquele cara fez Mas por você eu mudo e tudo o que eu jurei Não volto atrás Vem comigo, gente Vem comigo, gente Vem comigo, gente Eu prometo agir diferente da próxima vez Não quero estragar tudo Eu sei que exagerei Não faço mais Só tenta me entender Foi difícil aceitar O olhar que aquele cara fez Mas por você eu mudo e tudo o que eu jurei Não volto atrás Vou te amar em paz Vou te amar em paz Vou te amar em paz